Música Moço, isso aí é meu Calma, por que que isso aí é meu? Era seu Por que era meu? Porque eu tô com pressa Não, não, isso aí é meu, meu querido Não, era seu Por que que você não pega? É que eu estou com pressa Peraí, é que eu estou com muita pressa, entendeu? Minha mulher tá me esperando lá fora no carro Eu não tenho culpa desses problemas Não, e eu não tenho no seu Mas você vai pegar os meus Peraí, aonde você pegou isso aqui? Eu peguei da partilha, por que o senhor não faz a mesma coisa? Que lado que você pegou? Aqui Aqui? Ah, no mercado inteiro Pega de novo? Quem pega de novo? Não, senhor, não, não Não, não, não Vai segurar, só faz favor Por que que você tá pegando as coisas do meu carrinho? Não, é que eu tô precisando Não pode, eu tô pegando as coisas que você fica tirando do meu carrinho aqui Sabe o que acontece? Eu tô com pressa E você comprou Não, me dá as coisas do meu carrinho Não, é que você tá pegando Pode me dar, você tá criando Não, eu tô enchendo o carrinho Ele tá tirando do meu carrinho, não vai? Não, peraí, deixa eu falar com você Não, me dá aqui, vai Deixa eu falar com você Não, me dá as coisas do meu carrinho Mas escuta Peraí, deixa eu falar A minha esposa está lá fora me esperando Ah, vai chamar a tua esposa pra colocar no teu carrinho? Eu tô com pressa E você não tá Você tem tempo pra ficar aqui o dia todo Eu não tenho tempo Tempo? Obrigado, hein, valeu, hein Opa, oi Oi Opa, oi O que é que é o problema? Hein? Eu tô fazendo compra, você veio pegar as coisas do meu carrinho, rapaz? Eu também tô fazendo compra Sim, mas essa coisa do meu carrinho eu tô com pressa Mas eu também tô com pressa, ó Assim, qual é o problema? Deixa eu explicar pra você É que minha esposa tá lá fora me esperando E eu não posso perder tempo Sim, mas se eu não pode eu posso perder? Não, é que você... É que você comprou justo o que eu ia pegar. Não, mas justo o que você ia pegar, isso aí é a primeira necessidade minha. Você tem pressa ou também tem? O que você comprou justo o que você comprou justo o que você ia comprar. Sim, justo. E daí? Eu vou ser fé de besta agora? Isso aqui eu vou precisar. Isso aqui não. Isso aqui pra quê? Eu tô precisando. Não, larga a mão, pai. O que é isso? Tá pensando que eu sou moleque? Mas acontece que... Não, acontece não. Vem cá, vem cá. Eu vou levar isso aqui. Vem aqui um pouquinho só. Isso aqui não interessa. Ó, batatinha eu não peguei. Você pegou? Laranja, laranja. Não peguei laranja. Não peguei laranja. Aqui, aqui. Pera aqui. Não, vem cá. Pega o ovo. Não, não. Pera aí, ó. O que é isso, meu? É o que você tá fazendo, ó? Ó, ainda bem que você vai pagar isso que você tá fazendo. Vai. Você vai pagar isso que você fez. Opa. Opa. O que foi? O que foi? É meu? O que foi? É meu? É daqui. Acertei. Opa, ó, eu vou me ensaiar já já. Isso aqui é meu. Isso aqui é seu? Eu escolhi é meu. Hein? É meu isso aí. Vai lá buscar. Você pode buscar tudo de novo. Inclusive essa panela que eu preciso urgente. Não. 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 Pera aí, você não vai pegar. Pera aí, Rafa. Pera aí, você não vai pegar isso aqui. Não vai ter jeito. Não, você não vai pegar. Você não vai pegar. Não, senhor. Não. Não, solta. Solta da minha mercadoria. Pera aí, o que é que você vai pegar? Pera aí, o meu carrinho... Não, você vai buscar na outra gôndola. Pera aí, pera aí, calma, calma. Pera aí, calma.